Olá, hoje eu quero falar de uma grande escritora norte-americana chamada Carson McCullers. Ela teve uma vida curta, breve e trágica. Ela uma vez, há uma história que me impactou muito quando eu li, faz muito tempo, que ela uma vez estava muito angustiada e foi procurar uma terapia. Ela foi a um psiquiatra e falou, doutor, eu estou aqui porque minha alma está quebrada. E o médico virou para ela e falou assim, não, não, ela está só extraviada e a gente vai encontrar essa alma. Ela é autora de livros definitivos, Reflexos de um Olho Dourado, por exemplo, conta a história, a angústia de um capitão do exército que não sabe como lidar com a sua homossexualidade. Eu poderia também recomendar a vocês O Coração é um Caçador Solitário, livro maravilhoso. E o que eu mais gosto? A Balada do Café Triste. Pensando bem, eu não vou fazer uma sugestão, vou fazer três. A Balada do Café Triste, O Coração é um Caçador Solitário e Reflexos em Olho Dourado. Carson McCullers é uma maravilha. E aí E aí E aí Amém.